E Marcão surpreendeu. Tem surpresas nessa continha aí, mas também tem coisas que a gente esperava há um tempão, beleza? Vamos falar, Marcão vai mudar muito o time, são pelo menos aí quatro mudanças muito chamativas. Eu tô aqui em Curitiba, amanhã tem Fluminense e Atlético-Paranense, Atlético-Paranense e Fluminense na Arena da Baixada. Jogo importantíssimo pras pretensões do Fluminense e que agora se tornou mais importante ainda pelas mudanças que o Marcão vai fazer. O time do Fluminense precisa fazer uma boa atuação pra consolidar essas mudanças que a gente tá pedindo. É óbvio que a gente sabe que às vezes um time sofre mudanças, tá bem escalado, tá tudo dando certo e tal, mas acontece ali uma expulsão no início do jogo, acontece uma situação de lesão, como foi o Corinthians, inclusive o Corinthians teve lesão com o Willian, enfim, sabe que acontece algumas coisas. Mas vamos pra notícia, depois a gente comenta melhor. Notícia do GloboSport.com sobre treinamento do Fluminense que aconteceu no Rio hoje, o Fluminense já chegou aqui em Curitiba, até estive lá no aeroporto, mas enfim, o trânsito muito complicado em Curitiba. Quando cheguei lá os jogadores já estavam saindo, então eu não consegui identificar ali, fazer imagens e identificar os jogadores que estão relacionados, né? Consegui ver todas as malas do Fluminense, que saíram depois. Mas então qual que é a parada? Notícia do GE.globo, como eu falei, de que? Vamos setor pro setor pra eu não esquecer, ok? Marcos Felipe mantido, Samuel Xavier mantido, Nino mantido, David Braz mantido. Mesmo com a volta de Lucas Claro, tô dando uma estouradinha na luz lá pra trás, né? Mesmo com a volta de Lucas Claro, que tinha cumprido suspensão, David Braz está mantido na equipe titular que Marcão treinou hoje. Quer dizer que ele vai levar esse time pra amanhã? Não, mas é muito provável, né? Marcão treinar no dia anterior um time e não levar pro dia seguinte é porque aconteceu alguma coisa muito absurda. David Braz foi mantido. Lembrando, David Braz era reserva de Lucas Claro, pouco aproveitado, foi a segunda partida dele com a equipe titular, de fato. Ele tinha outras... essa é a quarta partida dele como titular, né? Essa contra o Atlético Paranense, mas duas, o Fluminense tava todo reserva. E aí qual que é a parada? Com isso, com essa mudança na zaga, David Braz jogou bem contra o Corinthians, o Lucas Claro vinha mal. Acho um teste justo, né? Eu não confiava muito em David Braz, mas contra o Corinthians mostrou, fez uma boa partida, pegou um ataque chato, chatíssimo. Eu dei tanto que ele na nota 7 no final. Na lateral esquerda... Marlo. Não é tão, é agora sim. A partir de agora, acabou qualquer protecionismo a Marlon também. Foi testado no lugar de Danilo Barcelos, o que só reforça aquele ponto de que Danilo Barcelos não falhou no gol, mas a partida foi ruim. Porque, pô, se ele não falhou no gol e a partida dele foi boa, por que Marcão decidiu trocar agora do nada? Contestação da torcida? Claro que não, não é um jogo torcida do Fluminense. Então, é... Só reforça de que a partida foi ruim, foi média ruim contra o Corinthians. E é de que ele não vem jogando bem. Danilo Barcelos está fora da partida, né? Deve ir ao banco, a gente não sabe ainda se ele vai pro banco, se Egídio é quem vai ganhar a chance. Não sabemos isso totalmente. E sobre Marlon, vai ganhar a sua primeira chance de jogar de fato, dentro de três minutinhos ali, num dos jogos do Fluminense antes, a sua chance pra jogar de fato nessa volta ao Fluminense. Desde 2019, Marlon não atua no Fluminense, ainda no time de Fernando Diniz, ali pelo Campeonato Estadual. Se eu não tô enganado, o último jogo de Marlon foi o Fla-Flu. Posso ter enganado, mas o último jogo de Marlon foi o Fla-Flu do... Daquele que a gente perde por 3x2. Se não foi, foi um dos últimos. E vai voltar a jogar agora, depois de passagem pela Europa. Agora acabou... O que eu falei que agora acabou todo o protecionismo a Marlon? Porque a gente pedia a Marlon porque o Danilo Barcelos estava muito mal. Mas Marlon, o tempo que ele jogou aqui no Fluminense, a última memória que a gente tem, não são boas. Não quero o Marlon de 2018 e 2019 como titulado do Fluminense, eu não quero. E espero que não seja aquele Marlon, não seja o Marlon da Turquia, de Portugal, dos outros lugares. Vai finalmente ganhar a chance, que não seja só uma chance. Danilo Barcelos teve chance de falhar um monte de vezes. Que não seja só uma chance que ele tenha. E se não for muito bem, já seja descartado. Do meio pra frente, agora a gente tem questão de posição aí também, ok? Mas foram mais duas mudanças. André tá mantido, Iago tá mantido e Nonato vai pro banco pra entrada de John Arias. No ataque, Caio Paulista mantido, Luiz Henrique mantido e John Kennedy vai pro ataque no lugar de Bobadilha. Vamos lá. A gente tem aí quatro atacantes na teoria. Só que Marcão deu uma entrevista pra Globo e pro GE.Globo nessa semana, que foi publicada nesse sábado, falando das formas como ele pode usar o time e variar. E falando que, vale você ir lá ler a entrevista inteira, tá? Tô falando aqui só a minha interpretação, tô citando resposta por resposta. Falando de que ele precisava dos três volantes, etc. E agora, talvez ele precise de um outro tipo de consistência, né? Fala ali. E o que que deu a entender? De que ele pode jogar no 4-4-2 como ele fez. Em 2019 e 2020. Foram dois tipos de 4-4-2. Ele falou lá na entrevista a questão de duas linhas de 4. Ou seja, me remete um pouco mais ao ano passado. Como que era o ano passado? A galera achava muito que o Fluminense jogava com três atacantes. Não era. Não era Luiz Henrique, Luca e Fred. Ou Luiz Henrique, Luca e Felipe Cardoso. Ou John Kennedy, ou Samuel Granada ali no ataque. Não era essa linha ali. Luiz Henrique de um lado, Luca do outro e Fred no ataque. Não, não. O Fluminense jogava numa espécie de 4-4-2. Com o Luiz Henrique fazendo essa ponta, duas linhas de 4. A linha de 4 atrás, a linha de 4 no meio com o Iago, Martinelli, Luiz Henrique e Luca. E os dois da frente com o Nenê e Fred. O Nenê jogava de segundo atacante praticamente. Então ele pode repetir essa escalação utilizando John Kennedy e quem sabe Caio Paulista no ataque. Tendo um ataque de velocidade, de ação, de explosão, de finalização. Caio Paulista precisa melhorar um pouco, mas beleza. Pode usar essa forma. Colocando as duas linhas de 4 com o meio tendo Iago e André. Martinelli e Nonato de opção. Luiz Henrique aberto de um lado e John Ares aberto do outro. Jogando como um meio à direita praticamente. Luiz Henrique como meio à esquerda ou até mesmo invertendo os lados. Isso pode acontecer. Acredito até que o time vai ser inicialmente montado mais dessa forma. E isso você consegue ter uma variação. Você pode puxar Caio Paulista um pouco mais atrás. Se você for abaixar as suas linhas, marcar mais atrás. Para você ter a explosão de repente de um Caio Paulista e de um John Ares. Com o Luiz Henrique saindo para o ataque também com o John Kennedy. Você pode ter mais jogadas por dentro. Casares está com uma opção no banco. Mas Marlon é um jogador que pode afunilar bastante também. Recebendo a bola assim como o Samuel Xavier. Não ir tanto ao fundo, afunilar o jogo por dentro. Até porque com Luiz Henrique, Caio Paulista, John Kennedy, John Ares. Mas você não precisa da bola aérea se não for numa bola parada com o David Braz e Nino. Acho que está bem claro isso, né? O Fluminense tem que evitar ao máximo cruzamentos na área durante o meio do jogo. Porque por mais que o John Kennedy tenha uma boa cabeçada, até tenha um bom posicionamento. O cruzamento tem que ser muito bom para poder pegar certinho. Onde ele não esteja com a marcação de duas girafas. John Kennedy faz muito gol de cabeça. Vai muito bem na área. Mas lembrando, no time sub-20. Com jogadores até 20 anos. Ele enfrentar, eu sempre brincava isso até por ele ser Brutamonti, né? Enquanto jogava, ele ser mais forte. Você enfrentar Luan Freitas e no dia seguinte você está enfrentando Thiago Heleno. No dia seguinte você está enfrentando Manuel. É algo completamente diferente. Então assim, acredito num jogo mais interno do Fluminense jogando por dentro. Forçando essas tabelas, as triangulações. E um jogo de espaços pelo lado com bolas enfiadas. Por exemplo, como aquela bola de Casares para Danilo Barcelos. Não foi uma bola para cruzamento, mas foi uma jogada que nasce pelo meio e vem para o lado também. Utilizando a velocidade. Vai ser um time com mais velocidade. Eu espero muito que dê certo. Eu espero muito que dê certo. Porque o Marcão está fazendo o que o Roger não fez. Eu até falei, o ultimato para mim era o jogo contra o Atlético Paranaense. Porque as mudanças que ele está fazendo agora, por exemplo, poderiam não dar certo contra o Flamengo. Poderia acontecer, pô. Ter um bom time, bom escalado, não sei o que. Porque o Flamengo, no melhor dele, vai vencer o Fluminense no nosso melhor, pô. O time deles é mais forte. Então poderia ter... E aí, aquele negócio, a torcida perde o ritmo. O contra o Atlético Paranaense, não. É um time que está... Diria que é no mesmo nível do Fluminense. É um time que tem a qualidade, mas não inspira confiança. Perdeu sua última partida. Enfim, tem alguns tropeços bobos no Brasileirão. Até está indo longe na Sul-Americana. Mas é a Sul-Americana, né? A gente jogou a Libertadores e foi até as quartas. O Atlético está na final da Sul-Americana. Tem uma dificuldade um pouco mais baixa. Então não é um bicho papão assim também, não. Então é um jogo quase que no nível balanceado do Fluminense mesmo. A diferença é só que é fora de casa. Amanhã tem pré-jogo. Eu já falei bastante aqui. Amanhã detalha um pouco mais. Até mesmo falando também sobre o Atlético. Beleza? Saudações, tricolores. Até a próxima. Valeu! E aí Tchau! 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 Tchau!